Olá pessoal, tudo bem? Estou com uma novidade aqui para vocês aí do canal A novidade é que eu adquiri dois amplificadores, tá? Sucata Um da Sankyer, né? S-SL400 E um, uma PA Uma PA 400 da Siglos, né? Pois é, pessoal Eu já adquiri Os transformadores Esse é um transformador De 500 Watts, né? Segundo Ele tem 35 0,35 por Se eu não me engano Aqui uns 10 amperes, tá? Que é o suficiente para Duas plaquinhas do PWT SHR Certo? Eu vou instalar essas duas plaquinhas aqui Vou fazer a parte de De arrumação dela, tá? Vou ver como se adapta melhor Vai ter uma fontezinha Com dois capacitores 22.000 Por 63 Os dois canais funcionando É uma potência, tá? Eu vou revitalizar a potência toda E vou botar à venda Esse amplificador Porque o pessoal Tem me pedido muito É... Amplificadores Já Gabinados, né? Aqui no gabinete O outro amplificador Esse aqui é mais parrudo, tá? Eu vou trocar o dissipador dele Aqui Boto um dissipador maior Os dois lados Vou instalar Dois MK4 Versão 6 Esse transformador aqui É um transformador De 600 watts Tá? Ele tá 60,060 Mas eu vou Mexer nele aqui Pra reduzir Foi feito pela Toroide Do Brasil Eu tinha feito esse transformador Já Algum tempo atrás, tá? E... E vou tentar Estabelecer uma Uma tensão razoável Pra trabalhar Porque ele tá muito alto ainda Pra trabalhar Com os dois MK4 Aqui vai dar o quê? Vai dar uns 60 Vai dar Em torno mais ou menos De uns 84 volts Retificado Bem acima do limite Do MK4 Tá, gente? Então seria Esses dois gabinetes aqui Que eu vou Fazer a A montagem Eu comprei esses gabinetes Com preço bem em conta, tá? Pra justificar E aquele que tiver interesse É só me dar um toque Aqui no canal Ou pelo Luiz Com Z Arroba Powertronic E também eu quero falar pra vocês Que Nós temos já Um Nosso representante Aí O Kledson Nosso representante Comercial E técnico Aí Em Alagoas Maceió Ele vai fazer Ele vai fazer montagens Também Dos amplificadores Em gabinetes Os MK4 Do PWTSHE Conforme Eu pedi de vocês O contato Pode ser direto Com ele Primeiro Você vai no canal Dele Faz sua inscrição Se apresenta Pra ele Tá? É o Kledson RMS Ok? É só digitar Kledson RMS Aí Na busca do Youtube Que vocês acham ele E aqueles que não Que tem interesse Entra no meu canal Acessa o meu e-mail E Eu passo também Os contatos dele Ok gente? O Kledson Também vai fazer A parte de Manutenção De amplificadores De potência Caso o seu Queira consertar Algum amplificador De potência Uma pessoa competente Que conhece Já de amplificador Eu tô dando Uma ajuda Pra ele Na parte De Indicar cliente Tá? Como eu não faço Manutenção De amplificadores Aqueles que Precisam De amplificação Ou querem Colocar Amplificadores De alta qualidade No Amplificador De vocês Tá? Ele vai fazer Esse serviço Eu vou fazer Inicialmente Nesses dois aqui Pra ver como é que fica Quem tiver interesse É só falar Lá Conosco Tá? Vou comigo Com o Kledson RMS Aí no canal dele E aqueles que já Não se inscreveram No canal dele Se quiser dar Uma focinha É bom também Não custa nada Não custa nada Ajudar o próximo Então gente É isso aí Esse vídeo aqui Rapidinho Justamente pra mostrar Esses dois outros Produtos que tô Fazendo aqui Pra vocês Tá? Produto acabado E provavelmente No final do setembro Deve estar Já montado Já Testado E liberado Aí Para Venda Ok? Eu não tenho ainda É... Preço Não precifiquei nada Ainda Não vi custo De nada Eu simplesmente Tô aproveitando O que eu tenho Aqui guardado Esse transformador Que foi um dos primeiros Bom transformador Viu gente Quem quiser amplificador Transformador Pro amplificador PWTSHE É Tone transformadores É bom pra caramba Transformador Que funciona Segura A porrada E é isso aí Esse aqui também Tá toroide Só que a toroide É meio puxada É um pouco mais caro Mas aqueles que gostam Também de qualidade A qualidade Nome de empresa Pra mim Em relação ao Tone transformadores Não tem nenhuma Não tem nenhuma Abjeção Correto? Então o Tone É uma pessoa que Tem respeito Pelo cliente Não tô fazendo Propaganda pra ele Não tô ganhando nada Eu vou adquirir Esse produto Eu testei E verifiquei Que é de boa qualidade Eu não vou indicar Nada que não tenha Qualidade pra vocês Seria até Uma falta de escrúpulo Minha Pra lá Isso pra vocês Beleza pessoal? Então é isso aí Quem quiser Manutenção de potência Com crédito RMS Tá na área aí Tá Tá jogando duro É uma pessoa que Honesta Trabalha direito E aqueles que estão Com potência aqui Na região Pode Direcionar pra ele Que Com certeza vai ter Um excelente orçamento Ok gente? Forte abraço Tchau 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 Obrigado.